Fala galera, beleza? Aqui é o Thales Veloso e nesse canal a gente fala de assuntos relacionados a tecnologias e análise de dados. E uma das tecnologias que a gente vem usando aqui frequentemente no canal é o Python. E nesse vídeo aqui eu vou responder uma dúvida de um inscrito que está com dificuldade de usar o comando reshape da biblioteca no Py. O comando reshape faz com que a gente consiga redimensionar o tamanho da nossa lista. Eu vou explicar passo a passo. Se você não é inscrito no canal, saiba que nesse canal a gente bota vídeo todas as terças e quintas às 18 horas. E para você não se perder, tem algumas playlists para você seguir todas relacionadas a tecnologias e análises de dados aqui nesse canal. Se inscreva, ative o sininho da notificação para que toda vez que eu lançar um vídeo o YouTube te avisar e compartilhe o vídeo com aquele amigo que gosta desse assunto também, beleza? Então, dado o recado, vamos lá ao vídeo. O comando reshape, como eu tinha dito anteriormente, ele é utilizado para a gente redimensionar uma lista. Vou mostrar aqui na prática como fica. Vou abrir o meu Python aqui. Beleza, digamos que eu tenho uma lista. Ah, abro e fecho o colchete aqui. E, digamos que a minha lista é essa aqui. Estou digitando números aqui aleatórios, só para a gente ter uma lista. Tá. Quando eu digitar aqui além de A, eu tenho 24 elementos da lista. E, digamos que eu queira organizar esses elementos, esses 24 elementos, em uma matriz. Bom, a gente tem algumas opções. A gente pode organizar essa matriz em 3 por 8, que 3 vezes 8 é 24. A gente pode organizar 2 por 12. Enfim, a gente tem que entender que a matriz tem duas dimensões. A quantidade de linhas e a quantidade de colunas. E esse número, linha vezes colunas, tem que dar 24. É nisso que a gente consegue se basear e dividir a nossa lista para uma matriz. Eu vou explicar melhor. Eu vou importar aqui, ó. NumPy. Es. NP. Bom, importei a biblioteca. Importada a biblioteca, eu limpei a tela aqui, para a gente usar o nosso reshape. O que a gente vai fazer? A gente já importou a biblioteca no Py, como NP, então eu vou usar aqui, ó. NP.reshape. Vou utilizar o vetor A, que eu acabei de criar. Lembra que ele tem 24 números. E eu vou criar ele 3 por 8. Ou seja, 3 linhas por 8 colunas. Vamos ver como é que vai ficar, ó. E ele redimensionou. E agora, quando eu pedir o vetor A, na verdade, ele vai dar o vetor de 8 linhas. Eu tenho que fazer A, vai ser igual a isso aqui em cima, para o vetor A ficar com essa configuração. Vai ser A igual a isso aqui. Aí, quando eu clicar aqui, ó. Quando eu pedir o vetor A, eu posso ver que ele tem 3 linhas por 8 colunas. Aí, quando eu pedir o len de A, ele vai ter o tamanho 3. Certo? Então, gente, o comando reshape, ele serve para a gente redimensionar. Digamos que essa matriz aqui, ela tinha que ser 8 por 3 e não 3 por 8. Como é que a gente vai fazer? A.reshape 8 por 3. Quando eu fizer isso, ela vai redimensionar a minha matriz, 8 linhas por 3 colunas. Isso aqui é muito importante quando a gente quer fazer alguma análise, alguma tabela. Digamos que eu tenha sempre coordenadas XYZ. Eu boto aqui, ó, que o meu A, deixa eu importar a biblioteca Pandas, porque não pode analisar dados sem importar essa biblioteca. Import Pandas S, V, D. Importei a biblioteca Pandas. Digamos que a minha coluna vai ser XYZ. Três coordenadas. Eu vou dar o ponto split aqui, para ele jogar tudo para uma lista. Esse comando split, ele vai pegar os espaços e vai quebrar em uma lista. Quando eu chamar aqui, ó, o col, ele vai estar tudo numa lista. Beleza? Se eu não desse o split, vou botar aqui col igual XYZ. Tudo entre aspas, porque o split é para caracteres. Apertei. Quando eu chamar o col aqui, ó, sem o split, ele vai me dar XYZ. Certo? E, se eu fizer o col.split, ele já vai me dar nessa lista aqui. Isso é muito importante para a gente construir o nosso data frame. Então, eu vou falar que o meu col vai ser igual a col.split. Beleza. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a gente pode montar o nosso data frame. Digamos que o nosso df vai ser igual a data frame.pd, da biblioteca, ponto, data, data frame. Onde a nossa data vai ser o nosso a, ponto, reshape, três, quer dizer, oito por três. Oito linhas por três colunas. Beleza? E, nosso index. Eu não quero nomear. E o nosso columns. Eu vou colocar igual ao quê? Ao col que eu acabei de criar. Com isso, a gente criou o nosso data frame. Quando eu botar df, ele já criou uma tabela aqui. Está vendo? X, Y, Z e ele quebrou toda a minha matriz em oito linhas por três colunas. Então, esse comando reshape é importante para isso. Para a gente transformar a nossa dimensão da lista. Ou seja, se a lista tem uma dimensão, a gente pode jogar para três, quatro, cinco dimensões, cinco linhas, três colunas, oito linhas. Enfim, a gente pode brincar com isso. Beleza? Gente, espero ter ajudado. Qualquer dúvida, você coloca aqui no comentário que a sua dúvida pode se transformar em um vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. E se você quiser saber mais sobre Python, mais sobre as técnicas de análise de dados, eu vou colocar um link aqui embaixo para você conferir. Beleza? Por esse vídeo é isso. Falou e valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí